Talvez você já tenha feito perguntas como essas. De onde vinham nascer? Para onde irei depois da morte? O que há depois dela? Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns têm determinada aptidão e outros não? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Alguns cegos, aleijados, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Por que Deus permite tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? Legenda por Sônia Ruberti